Olá, sou o Maximiliano Crovato. A partir de agora eu faço parte do time de designers da Legado Arte. Estou com uma exposição Natureza Geométrica, composta com seis trabalhos, quatro já conhecidos e dois novos da próxima coleção que vamos apresentar no ano que vem. Venham conferir. Até 14 de fevereiro.